Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira. Eu sou a Manara Bonfim e hoje a gente vai iniciar o projeto Preparação. Enfim, escolhemos o nome do nosso projeto, nosso projeto de melhorar o nosso preparo físico. Se você está caindo aqui de paraquedas por conta desses conteúdos, aproveita aqui e se inscreva no canal. O nosso canal é Outdoors, ou seja, a gente fala muito sobre aventuras, sobrevivência e também da nossa vida aqui, da nossa mudança para Santa Catarina. E nós resolvemos iniciar esse projeto de preparação física, preparar para a ação, para a gente poder participar de atividades mais longas, mais pesadas, como grandes travessias, trequens. E a gente não está se sentindo muito preparado fisicamente, né? É, depois dessa pandemia aí de mais de ano, né, provavelmente dois anos de pandemia, o corpo da gente foi ficando, né, cada vez mais... Não ia para a academia, né? É, com essa coisa de fechar tudo, a gente foi ficando em casa e o corpo foi padecendo, né? Então agora está na hora de fazer algo em casa para pôr isso em dia. É sempre bom lembrar que o nosso conteúdo só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. Então não deixa de conferir os links e os cupons de desconto na descrição. Loja Tabel, lá você encontra de tudo para sobrevivência e aventura. JA Rio Militar, o melhor custo-benefício em coletes e equipamentos táticos. Defende, o mais eficiente spray de defesa pessoal para o uso civil. E Caluce, calçados com o melhor custo-benefício em conforto e resistência. É, eu também tive o problema com o meu ombro, fiz uma cirurgia, já tem aproximadamente, assim, uns 5... É, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Menos de 5 meses que eu operei e eu ainda estou em recuperação. E por isso acabou se engordando, perdendo o preparo físico. E chegamos nessa situação que precisamos fazer alguma coisa. Nessa de querer fazer alguma coisa, eu comecei a caminhar, falar para o pessoal. E aí o nosso amigo Lucas entrou em contato com a gente, que é um seguidor nosso e é professor de educação física, um personal. Entrou em contato e falou, vou te ajudar, né? Exatamente. Ele viu um vídeo da trilha para Lagoinha do Leste. E nesse vídeo eu comento, né, que a gente precisava queimar uns bacon. E aí ele nos comentários já falou, sim, que se quisesse alguma ajuda, algum apoio, ele estava disponível. Entrou em contato também no direct do Instagram e a gente começou essa parceria, né? Isso, agora estamos nesse projeto eu, Monara, como alunos, né? O professor Lucas com a gente e a Lauane. O contato dos dois vai estar aqui na descrição caso você se empolgue. Por quê? Vamos explicar como é que tudo funciona, né? A Lauane é a nutricionista. Nutricionista, exatamente, vamos deixar claro. O que acontece? Tudo está sendo feito remotamente, online. A gente fez algumas anamneses, né? Isso. Eu fiz particularmente. Não conhecia essa palavra. Isso, a gente fez umas entrevistas com os dois, tá? Sobre as nossas atividades diárias, nossa alimentação, todo o nosso estilo de vida. Nossa rotina, né? E aí, através dessa anamnese, foi feito personalizada uma reeducação alimentar e os exercícios físicos para um complementar o outro e chegarmos no resultado de um preparo físico melhor, que é o nosso objetivo, né? Mas as pessoas podem escolher qualquer motivo. Lógico que a estética, ela, para nós, é secundária, mas ela é inevitável. Para você, se for principal, ótimo, não tem problema. Mas o nosso principal é saúde. A gente estava se sentindo não tão saudável, principalmente porque a gente se dispõe a fazer caminhadas, trekking, se a gente passa mal lá no meio do mar, nada é complicado. Então, eles atendem tanto preparação física, quanto estética, quanto ganho de massa magra, perda de peso, todo tipo que vocês quiserem, eles atendem. Independente da atividade que você quer fazer. Por exemplo, Nilo, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar mais fortinho, vai conseguir fazer também. Nilo, eu quero emagrecer, você vai conseguir. Os links estão aqui embaixo, do contato Instagram, do WhatsApp, o que tiver, se você se interessar. Depois que a gente fez a anamnese, recebemos os nossos protocolos, tanto de atividades físicas, quanto de alimentação, o que eu achei mais legal. Olha só, a Alaone passou para a gente um aplicativo que a gente baixou, o aplicativo chama Web Diet. Só que esse aplicativo é o seguinte, ela configurou tudo para a gente com as nossas informações, toda a nossa alimentação, e dentro dele tem todas as nossas refeições, todas as substituições que podem ser feitas, o que a gente tem que comer, quais são os horários, até lembrete de tomar água, ele faz. Eu achei muito bacana. Ela, depois da sua consulta e tudo mais, ela te encaminha o link desse aplicativo que ele já vem preenchido para você. Você só vai utilizar, só vai ver ali as informações das suas refeições. E você vai postando, você tira foto da comida, vai postando direitinho e ela vai acompanhando tudo isso, porque é interligado a nutricionista com o paciente. Achei muito bacana, está sendo muito legal essa experiência. Mas, Monara, como está sendo fazer dieta? Você está passando fome, Monara? Oh, meu Deus! Não. A gente foi... Tem um mito de que quem faz... Dieta. Dieta. Eu não diria dieta, eu diria reeducação alimentar, né? Sim. Eu acho que dieta é um termo retrógrado, mas enfim... Regime, eu acho pior ainda. É, mas tem um mito de que a pessoa passa fome, porque vai comer só folha... Pois é, porque antigamente só existia essa forma. Quer agreguecer, tem que passar fome, né? Tem que fechar a boca. E não é bem assim. Não. Na verdade, comer é a coisa certa, né? Exatamente. Inclusive, a gente está com visita em casa, né? Está a mãe, a tia do Nilo. E aí, a gente montou o nosso prato. A tia do Nilo olhou e falou assim... Nossa, mas é isso tudo? Você vai conseguir comer isso tudo? Porque não é pouca comida, gente. É a comida correta. Tá, vamos no cronograma. Primeiramente, a gente foi no supermercado. Estamos no supermercado para fazer a nossa primeira compra com a lista já do projeto de... Emagrecimento. Mas o objetivo principal, na verdade, é ganho de capacidade física, né? O emagrecimento vai ser uma consequência disso. Já tem alguns dias que eu estou me exercitando. O Manara começou ontem. E eu já estou também, assim, com o que eu tinha em casa, eu estava tentando fazer a dieta. Claro que não funciona. Tem que fazer as compras. Então estamos fazendo as compras hoje. E é o primeiro dia de compras. Yes. Daqui a pouco vocês veem o que a gente comprou. Vamos ver o que a gente consegue comprar. É, tem isso também. A gente foi no mercado, fez as compras. Tem uma listinha de compras certinho do que você pode comprar. Se você não gostar de algum item, ou for caro, ou você não puder, ou você não gostar. Sabe por sei lá por quê? Você tem várias substituições de cada item e as quantidades de cada um. É, por exemplo... A gente foi e pegou, né? É, no caso, vamos supor frutas. Se na sua dieta tiver frutas, vai ter uma sugestão do que você consumir no café da manhã, por exemplo. Mas para a substituição daquela fruta sugerida, tem, sei lá, 30 outras frutas. E aí você vai comprar o que couber no seu bolso e no seu paladar. O mais legal é que eu notei que tem vários itens regionalizados. Você vê comida ali que é típica de certas regiões. Então você vai, se na sua região tem, você come. Se não tem, você troca. Muito legal. Então, fomos no mercado, fizemos a primeira compra agora essa semana. Eu já iniciei um pouco antes da Monara tentar fazer a dieta, mas era difícil porque o que tinha em casa não batia muito, né? Mas agora já está 100%. Inclusive, a gente pesa tudo para ficar tudo certinho. Nilo, mas não é muito difícil. Não, cara, é tranquilo. Você vai pegar nas manhã e daqui a pouco você mal precisa pesar. Você sabe a quantidade? Lá tem também assim. Ah, Nilo, não tem balança. Lá tem assim, duas colheres de sopa, duas colheres de chá. Tem lá. Só que eu prefiro pesar para ficar mais organizado e fica mais bacana assim. E é bastante comida, viu? Pode ficar até... Por exemplo, no nosso almoço tem... Ah, aliás, pega aí para facilitar. Deixa eu abrir aqui no almoço só para... São umas seis variedades para uma refeição. É muita coisa. É o meu. Foi feito para meu corpo, para o meu objetivo, tá? Não vai fazer igual. Mas o café da manhã, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui uma xícara de café de 80 ml, tá? Esse café seria sem açúcar. Mas aí vamos lá. Ver opções de substituição. São água com limão, cacau em pó, chá de erva doce, chá mate, chá preto ou gengibre. Olha a quantidade. Aí tem ovo de galinha frito ou mexido, duas unidades. Se eu quiser substituir, eu posso comer assém imuído, alcata sem gordura, asa de frango, atum em óleo, atum natural, bacalhau, bacalhau cozido, bacalhau ensopado, bisteca de porco, camarão... Ele está na letra B. Olha quantas opções ele já falou. É gigante. É muita coisa. Então, eu vou ler só o que tem sem as substituições, tá? Café, ovo, banana, semente de abóbora, pão integral, iogurte natural e mel. Tudo isso é o café da manhã que eu tenho que comer. Só no café da manhã. Aí tem as quantidades certinhas aqui. Aí almoço, assim por diante. Tudo está aqui para mim. E eu tenho umas metas, por exemplo. Na minha meta aqui tem uma quantidade de águas que eu quero beber ao dia, que é legal. Eu tenho a meta de fazer os exercícios físicos. E a minha maior meta, que eu já estou batendo já há algum tempo, é não tomar refrigerante. Aqui está, reduzir bebidas, refrigerantes, mas eu não tenho tomado refrigerante há algum tempo. Graças a Deus. É. Antes do projeto, né? Na verdade. Antes do projeto, é. E o que eu achei mais legal e que eu acho que é o que mais facilita nesse projeto, como ela faz a anamnese completa e ela pergunta do que você gosta, qual que é o seu hábito no cotidiano. Além disso, ela não é aquele tipo de profissional drástico, que agora você nunca mais vai consumir e tal. E é no modo hardcore. Ela tem um processo. Isso que eu achei o mais legal. Tanto ela quanto o Lucas, eles fazem um processo de adaptação, vamos dizer assim. A dieta não é extrema já de início, porque assim a gente consegue ir encaixando o dia Nós estamos no projeto inicial agora, né? Depois você vai mudar. É bom deixar bem claro que você pode procurar o profissional que você preferir, tá bom? O que interessa é a gente tentar motivar você também a fazer. Mas nós estamos passando a nossa percepção dos dois profissionais que estão nos ajudando, tá? Pra você ter já um norte. Você pode fazer tudo online. Mas chega de falar de alimentação, vamos para os exercícios físicos. Bom, na minha concepção, ele passou os exercícios pensando na minha recuperação do ombro e no meu grande condicionamento físico. Hoje eu não posso de maneira nenhuma fazer uma academia de musculação que eu gosto. Não posso. Então ele adaptou, fez ali o aeróbico que eu preciso, a caminhada, a corrida, colocou alguns exercícios de mobilidade, que é o que eu prefiro, não quero perder minha mobilidade, abdominais, agachamentos, tudo pra eu ganhar condicionamento físico. Então eu tenho o aeróbico com os exercícios que eu estou fazendo. Eu estou fazendo até um pouco menos de exercícios que a Monara, pelo que eu vi, porque eu tenho o ombro que eu tenho que cuidar, então eu não posso exagerar. Eu estou indo aos poucos. A Monara, o que você achou dos seus exercícios? Como eu estava falando, ele também faz esse processo de adaptação. Então eu tenho exercícios muito variados, por exemplo, em um treino, que é coisa rápida, tipo, acho que em meia hora eu faço meu treino em casa. Eu fiz exercícios pra perna, pra músculo, pra abdominal, pra ombro. Então assim, é bem completo um treino, pra você ter uma noção, eu vou trabalhar, acho que todos os músculos do corpo em um treino só, de forma simples e rápida, justamente por causa dessa adaptação. Porque se ele me passasse um treino muito longo, muito difícil, não que não seja, tá gente? Exercício físico pra quem tá parado é sempre difícil, né? Mas se ele passasse um treino muito complexo, muito longo, de muita resistência, provavelmente eu ia ficar indisposta, ia desanimar. Do jeito que ele tá fazendo, é assim, coisa rápida pra eu aprender a introduzir o exercício no meu dia a dia, de forma natural. Detalhe, esses exercícios foram pensados para a nossa necessidade. A Monara odeia academia de musculação, senão ela estaria lá. Então ela falou, eu quero fazer um exercício em casa. Ele, não, então eu vou te passar os exercícios em casa. E eu falei, olha, eu quero caminhar porque eu preciso ganhar resistência para caminhar. Não, então eu vou colocar a caminhada pra você. Se você quer fazer musculação, ele pode te orientar. Se você quer fazer crossfit, o que for, é bom ter orientação de um profissional como esse. Então você vai escolher. É, eu achei bem legal que ele sempre pergunta, na anamnese ele perguntou, né? Assim como a Lau, ele perguntou qual é a nossa rotina de alimentação, o que a gente gostava de comer. Ele também perguntou, você gosta de algum exercício físico? Você já se identifica com a água? Pode dizer que você odeia, que você não suporta. Perguntou também, por exemplo, que parte do corpo você gostaria de mudar e que parte do corpo você não quer mudar de jeito nenhum. O que você queria mudar e o que você não gostaria. Nem parte do corpo falou, o que você não gostaria de mudar. Então ele faz, ele fez o treino, por exemplo, tem pessoas que gostam de uma aparência musculosa. Eu, pra mulher no caso, né? Eu não gosto. Então eu falei, olha, eu não quero ficar musculosa e eu tenho predisposição pra ser musculosa nos braços, nos tríceps, sei lá como é que chama esses treinos. Então eu falei assim, olha, eu não quero ficar musculosa e eu gosto do padrão corpo pera, né? Mais largo embaixo, mais estreito em cima. E aí ele tá fazendo os treinos pra eu manter o meu biotipo que eu gosto. Então eu achei bem legal porque é muito personalizado. O mais importante de todos. Nilo, estamos em plena pandemia. Eu não posso sair de casa pra nada. Ele vai conseguir falar com você pela internet. Você não vai precisar entrar em contato com ninguém. E ainda vai te passar todos os, o que você precisa pra fazer dentro de casa. Ele conseguiu fazer um treino bem bacana. Você tá vendo e já viu algumas imagens dos dois treinando, da nossa alimentação e tudo mais. Nós estamos apenas no começo, tá? Eu não vou mostrar agora as nossas fotos. Mas no final do projeto, daqui uns meses, a gente mostra o antes e o depois pra gente ver. Porque pra começar, não é o nosso objetivo. A estética vai ser uma consequência, né? Um a mais. Então, faça exercícios. Controle sua alimentação. A nossa ideia é tentar motivar vocês. Nilo, mas eu queria continuar do jeito que eu estou. Cara, seja feliz. É o mais importante é isso. Mas a gente sabe que uma boa atividade física, principalmente pra pessoas como nós. E você que eu sei que também gosta de atividades outdoor. Você precisa de uma certa capacidade física pra não passar perrengue. Pra poder aproveitar mais. Sabe aquela hora que você tá naquela caminhada, aquele lugar bonito e tá... Ao invés de tá... Nossa, que lugar bonito e tal. Então, vamos tentar melhorar os nossos... Aqui a nossa capacidade física pra poder trazer mais imagens legais pra vocês. E um bônus disso também é que quando você está com o físico em dia, isso ajuda muito a mente. Nessa fase de pandemia, isso é um passo muito importante. Com certeza. Manter o corpo e a mente saudáveis. É isso aí. Esse foi o pontapé inicial do nosso projeto Prepara Ação. Espero que você tenha gostado e que você se empolgue também. Se você começar a fazer uma caminhadinha, um exercício, melhorar a sua alimentação, o que for, posta lá no Instagram e marca arroba canaloutdoors. Marca lá a gente que a gente reposta vocês. Pode marcar qualquer coisa. Seus acampamentos, aquilo que você achar que tem a ver com o nosso perfil aqui, do que a gente gosta. Quiser marcar a gente no Instagram, a gente reposta todo mundo lá que é bem legal ver o que vocês estão fazendo também, né, Monara? É, isso motiva muito a gente, né? Quando a gente vê que a gente influencia vocês também, isso dá um gás pra gente continuar, né? Com certeza. Então, Monara vai chegar um pouquinho pra cá, porque se você tá chegando agora, já aproveita aqui, ó, se inscreva aqui em cima, aqui, ó. Vamos participar desse canal, tem muita coisa, a gente tem que chegar aos 100 mil inscritos rápido e a gente precisa de você. E aqui embaixo tem um vídeo muito legal pra você assistir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Tchau!